É que eu tô mais distante de você Mesmo tão perto Nossas ideias bifurcarão E cada mente segue o seu lado e sai Aqui por dentro tá tudo acumulado Mais bagunçado que a bagunça do meu quarto E cada trago dado Eu te trago a minha mente Dança mais que a fumaça do cigarro E eu nem sei como dizer Algumas linhas eu tentei te escrever Se tu quiser vir junto, pode ser Mas fique claro que eu iria sem você É que eu sonho demais, vivo demais Intensa demais e cada vez mais Tu vai ficando atrás e o nó se desfaz Desateito de mim e agora tanto faz É que eu sonho demais, vivo demais Intensa demais e cada vez mais Tu vai ficando atrás e o nó se desfaz Desateito de mim e agora tanto faz